Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal Vencendo Concursos. Bom, estou aqui para fazer uma análise do edital do concurso que foi publicado da Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC, a respeito do cargo de agente administrativo. Algumas vagas aí disponíveis, mas vale lembrar que além das vagas disponíveis, o edital tem um prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. E é o que eu costumo dizer, você mora aí na região de Campinas, porque esse concurso aí, a fundação é de Campinas, tá? Então, vale a pena você prestar esse concurso público, deixar seu nome, cravar seu nome lá nos habilitados, aprovados no concurso e aí, quando pensar que não, você está recebendo aí uma mensagem, um telegrama, um telefonema a respeito do concurso para tomar posse, tá? E eu falo isso porque já passei por essa situação de prestar concursos e aí, no decorrer da minha vida profissional, ser chamado para um determinado concurso, tá? Eu lembro uma vez que eu tinha prestado uns 5, 6 concursos, praticamente na mesma época, com as matérias, né, são muito semelhantes, e aí a consequência é que eu fui chamado para um convocado, tomei posse e depois comecei a receber vários telegramas a respeito dos outros concursos ao longo do tempo, ao longo do prazo de validade dos editais. Então, vale muito a pena, né, você fazer isso. Bom, quer participar da lista de transmissão? Entre em contato comigo por WhatsApp 11 94783 8693 e você vai receber muitas dicas relacionadas aos concursos públicos, em especial ao concurso aí da FUMEC, ok? Bom, então vamos iniciar aqui as informações mais pertinentes relacionadas ao concurso aí da Fundação. O cargo, agente administrativo, deixa eu só mudar de cor, senão você não consegue enxergar direito, tá vendo? Agente administrativo, tá? São 5 vagas aí, pessoal, de imediato, para você trabalhar 36 horas por semana, olha só. A carga horária não chega nem a ser 40 horas semanais, né? 36 horas por semana, tá? 5 vagas. Remuneração, R$ 2.690,79. Eu, na minha opinião, né, um concurso aí que exige do candidato ensino médio com uma remuneração dessa, com certeza absoluta, vale muito a pena prestar esse concurso público, tá? E além disso, olha só, você também receberá auxílio refeição ou alimentação para os servidores com cargo horário igual ou superior a 20 horas semanais, que é o seu caso, né, no valor de R$ 2.000, perdão, no valor de R$ 1.041,51. Olha só, gente, então você pode somar os 2.000, deixa eu pegar aqui e trocar de caneta, os 2.690,79 centavos mais 1.041,51 centavos. Então, bem interessante, uma remuneração bacana aí somando essas duas situações, né? Fora ainda, claro, você tem direito também a vale-transporte, ok? Bom, então vamos lá. Caminhando, acho que já deu para dar uma motivada, né, para prestar esse concurso. Coloca aí na barra de comentários, está motivado a prestar esse concurso público? Vai prestar? Bem interessante, vamos lá. Tendo aí vários comentários, eu vou começar a trazer aí algumas lives também a respeito desse concurso, tá bom? Bom, vamos lá. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 13 de março de 2020, ou seja, se você estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 12 de março, a inscrição começa amanhã, tá? E vai até o dia 14 de abril de 2020, até as 23 horas e 59 minutos. E aí é evidente que você pode pagar, é claro, no dia 15 de abril, tá? Você vai fazer a sua inscrição pela VUNESP, a banca examinadora, está aqui o endereço, né, vunesp.com.br. Vai estar aí o link da VUNESP, vai estar na barra de descrição para você, tudo bem? Os cargos, né, eu estou comentando aqui do cargo de agente administrativo, mas na verdade não é só cargo de agente administrativo. Nós temos aí o agente administrativo com valor de inscrição no valor de 52 reais com 50 centavos, tem um cargo de administrador no valor de 78 reais com 50 centavos, e tem um cargo de professor de educação básica 2, educação de jovens e adultos, no valor de 78 reais com 50 centavos. Nesse vídeo eu vou especificar o cargo de agente administrativo, tudo bem? Então vamos lá, então tempo aí mais do que suficiente para você fazer a sua inscrição, né, um mês, como nós podemos observar. Bom, quais são as matérias, quantidade de questões, peso, tudo isso é muito importante você saber para que você realmente possa mandar super bem numa prova de concurso. Estudar, claro, de acordo com o conteúdo programático, tá? Então veja bem, olha só, são 50 questões no total, e aí a banca examinadora fez o quê? Separou conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, nós temos aí língua portuguesa, são 15 questões no total, só que tem um peso 2, olha só, tá vendo aqui, ó, peso 2, ou seja, cada questão, cada questão de língua portuguesa equivale a duas questões, meu, tem que mandar super bem, tá vendo? Olha só, totalizando 30 pontos, totalizando aqui 30 pontos para a língua portuguesa. Matemática, matemática, são 10 questões, peso 1, tudo bem? Valendo aí 10 pontos no caso. Legislação, são 5 questões, valendo aí peso 1, e aí totalizando 5 pontos, certo? E conhecimentos específicos, você tem aí 20 questões, peso 2, totalizando aí 40 pontos, tá certo? Total de pontos que você precisa, na verdade, não que você precisa, que é o total, né, 85 pontos. Aliás, é o que você precisa, se você fizer 85 pontos, com certeza você está dentro, né? Mas a banca examinadora aqui no caso, a Unesco, ela considera para aprovação a metade disso, ou seja, 42 pontos e meio. Então, você fazendo 42 pontos e meio, você estará aprovado. Mas, ó, é assim, estará aprovado, não necessariamente estará dentro da nota de corte, tá? Esse concurso aqui vai ter uma nota de corte, meu amigo. Então, você tem, não adianta achar que, ah, eu vou tirar, fazer metade da prova, 58% e estou dentro. Não é assim que funciona a coisa, não, tá? Você tem que mandar super bem para conseguir, evidentemente, uma boa classificação para ser chamado. Tá certo? Beleza? Duração da prova, 3 horas. 3 horas você tem para fazer aí 50, resolver 50 questões. A prova vai ocorrer no dia 24 de maio de 2020. Gente, na boa, mais do que suficiente aí para você mandar super bem. Desde que você comece a estudar o quanto antes. Você não pode perder tempo em hipótese alguma, tá certo? Então, dia 24 de maio de 2020, teremos a prova objetiva, ok? E aí, evidente que a banca, né, examinadora, no caso a VUNESP, ela passará todos os detalhes antes da prova, local de prova, horário, essa coisa toda para você. Beleza? Então, ó, fique atento a isso. Então, quais são as matérias que você tem que estudar todas, né? Com certeza absoluta. Mas, assim, dentro do seu plano de estudo, dentro do seu ciclo aí de estudo, você precisa montar um esquema em que você, na verdade, visualize essa ideia, né, de dar mais ênfase à matéria de língua portuguesa e também conhecimentos específicos. Não é para menos, porque essas duas juntas formam 70 pontos. É muita coisa, certo? Então, vamos lá. Aí, depois eu vou mostrar para você o conteúdo programático de conhecimentos específicos, ok? Então, vamos lá. Quais são as atribuições dos cargos? Lembrando, são três cargos aí no edital. Então, eu aproveitei e já coloquei aqui também essa informação. E aí, você tem o seguinte, ó, agente administrativo, planejar e executar atividades administrativas relacionadas à gestão dos processos administrativos, conforme exigências das diferentes áreas de atuação, atendimento à população e orientações condizentes à sua atividade, monitorar informações, coordenar equipes e atividades com os devidos registros. Já para o cargo de administrador, assessorar as diversas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações financeira, tecnológica e entre outras. Auxiliar a implantação de programas e projetos, promover estudos de racionalização e controle de desempenho e emitir relatórios para subsidiar e implementar ações de melhoria de gestão. O cargo de administrador, pessoal, vai exigir do candidato noções de administração geral, noções de administração pública, noções de orçamento público, tá? Contabilidade, algumas legislações aí pertinentes, tá certo? Se você quiser algum material, curso específico da parte de administrador, eu vou ter também. Aí você faz o seguinte, manda um e-mail, e-mail não, perdão, né? Manda um WhatsApp para mim, tudo bem? Que a gente conversa. E tem um cargo também de professor de educação básica 2, educação de jovens e adultos, e aí esse aqui, no caso, eu não tenho nada para oferecer. Calma que agente administrativo eu tenho um baita curso para te oferecer, tá bom? Vamos lá. Para o cargo de agente administrativo, você vai ter aí conhecimento geral, lembra? Então, língua portuguesa, todo esse conteúdo aqui, né, ó, leitura e interpretação de textos, certo? Sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classes de palavras, crase, colocação pronominal, concordância verbal e nominal, e assim vai. Aí você também tem matemática, tá? Desde operações com números reais, MMC e MDC, a razão e proporção, juros simples, porcentagem, equação do primeiro e segundo graus, e assim vai. Olha, temos aqui a legislação, o que é a legislação? Estatuto do Servidor Público de Campinas, Lei Municipal nº 1.399, de 55, não são todos os artigos, ufa, ainda bem, né? Artigo 15, artigo 184, 204. E o Decreto Municipal nº 15.514, que dispõe sobre o Programa de Avaliação Probatória do Servidor, manual de ética também, ó, da Prefeitura Municipal, tá bom? Beleza? Então, essa é a parte de legislação. Beleza. Aí nós temos a parte de conhecimentos específicos. Conceitos de administração pública, tá certo? Modelos de gestão pública, compras na administração pública, lei de licitações e contratos, práticas de escritório e apoio administrativo, e aí vem protocolo, expedição, arquivo, processos, documentos, atendimento telefônico, tá? Recursos humanos, certo? Ok? Gestão de pessoas na administração pública, e tem uma lei aqui também, uma legislação, né? Que é a 12.985, que trata de plano de cargos, carreiras, e vem assim, ó, isso aqui é legal, hein? Isso é bacana, porque com certeza absoluta vai ter informações lá sobre avaliação do desempenho, programa ligado à promoção do servidor público, certo? Muito bacana isso aqui, ó, muito bacana, tá? Inclusive, fica de olho aí, ó, se tiver, quando enterar 20 comentários aqui nesse vídeo, eu faço um vídeo sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas, mais propriamente dito aí no caso, né, mais propriamente dito no caso, para o cargo de agente administrativo, tá? E ainda tem também aqui, ó, dentro da parte de conhecimentos específicos, você também tem informática, olha só, conhecimento e prática em plano eletrônico e processador de texto, conhecimentos básicos de informática, hardware e software, sistema operacional, entre outros. Ó, vou ser bem sério, tá? Ficou bem vago isso aqui, né? Ficou bem vago, eu passei o edital para o professor Fábio Augusto, que é professor aqui do Vencendo Concursos, para dar uma analisada nisso aqui, ele, inclusive, vai fazer uma análise do edital dessa parte aqui para vocês, vai estar aqui também no canal do YouTube Vencendo Concursos, tá? Mas como você pode observar, está muito vaga essa informação, tudo bem? Vai ter que estudar Excel, vai ter que estudar toda essa parte aí de sistema operacional, software, hardware, tá bom? E tem também conceitos de educação de jovens e adultos, a EJA na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDP, certo? Então, essa é a parte de conhecimentos específicos relacionados aí ao concurso da Fundação FUMEC, tá bom? Bom, e é o seguinte, nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso preparatório para você, para você conseguir ser aprovado nesse concurso público, tá? E é assim, pessoal, na boa. A cada concurso que passa, a gente percebe que eles ficam com uma necessidade maior do candidato realmente se preparar. Com todo o respeito, com todo o respeito mesmo, mas você achar que pode ter alguma condição estudando de maneira aleatória pelo YouTube, procurando materiais aí aleatórios na internet, ou até mesmo com uma apostila, de repente, que tem lá a leitura que você começa a ler e fica cansado de ler aquilo, eu, sinceramente, não vou falar que é impossível, tá? Mas acho bem difícil você conseguir uma vaga. Na minha opinião, você tem que ter um curso que tenha o que você precisa para mandar super bem no concurso, tá? Um curso que esteja focado nisso aí para você, ok? E nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso preparatório para o cargo de agente administrativo, que será ministrado aí pelo professor Dorival Conte Juno, tá vendo aí o professor? Conhecendo ele, né? Para quem não conhece. Ele vai ministrar, claro, né? Matéria de gramática, interpretação de textos, tá? Teoria e questões comentadas. Mas veja bem, né? Toda a parte teórica necessária que você precisa e mais questões comentadas. Mas aí, olha só, só para você ter uma noção do negócio. Você vai ter vídeos de questões comentadas, tá? Da Banca Unesp, mais de 180 questões, gente, comentadas aí pelo professor Dorival Conte Juno. Além disso, você vai ter um material em PDF do professor, com o material em PDF, tá? Com 225 questões comentadas pelo professor, tá certo? Também da Banca Unesp. Que é para levar você muito, muito mesmo, muito longe. Quando eu falo longe, é lá no topo, meu amigo. Lá no topo. É isso que a gente quer que você realmente consiga. Você fala, Ah, mas como assim? Você tem pessoas que conseguiram resultados satisfatórios? Olha aí. Eu estou mandando para você, está aparecendo aí para você agora, do lado, uma de nossas alunas que prestou o concurso aí de Bragança Paulista, tá? que conseguiu uma excelente nota, tá? A Lara Porteiro, está aparecendo aí para você, tem aí o depoimento dela, né? Dizendo que estudou aqui conosco. Tem também, ó, vai passar um vídeo aí para você agora, vou dar um tempinho aqui, vai passar o vídeo de um aluno nosso também, Idelvagnu Caetano, que também prestou o concurso de Bragança Paulista, Banca Unesp, Trabalhamos com bastante ênfase nesse concurso e ele conseguiu excelente, excelente nota também. Tá vendo aí? Então, são pessoas que estudaram conosco e adquiriram aí a tão sonhada, né? Vaga no concurso público. Então, eu quero que você também consiga aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o professor Ricardo Sampaio, o professor Ricardo Sampaio vai dar aula de matemática e ele deu uma analisada e tem também, apesar que a banca fala lá, matemática, mas tem raciocinológico envolvido também, né? Então, o professor também já preparou o material, teoria e questões comentadas, tá? Então, toda a parte teórica. E na teoria, o professor já vai resolvendo questões, na verdade, né? Todos os vídeos ele resolve aí duas, três, às vezes até cinco questões, tá? Só que além disso, você também terá questões comentadas, você também terá questões comentadas à parte, tá? Já temos aí 50 questões comentadas, são 10 blocos de cinco questões, cada bloco, tá bom? Então, fantástico também, para você mandar super bem no seu concurso, certo? Professor Fábio Augusto, conhecimentos específicos, matéria aí de informática, da mesma maneira, pessoal, teoria e questões comentadas, para você detonar nessa prova, ok? E eu, professor Cristiano Silva, conhecimentos específicos, parte gestão e também legislações, teoria e questões comentadas. Bom, na minha parte de matéria, você também terá a cada vídeo aí de teoria, também, questões já, e além disso, muitas, mas muitas questões comentadas, na parte de conhecimentos específicos, até porque, peso 2, 20 questões, valendo 40 pontos na sua prova, né? A gente tem que dar uma ênfase muito grande. Então, você vai ter, em torno de 200 questões comentadas, meu amigo, imagina, 200 questões comentadas em vídeo. Além disso, eu preparei também um material para você, em PDF, um material em PDF, com a parte teórica da matéria, e mais 150 questões comentadas. Eu quero ver você não arrebentar nessa prova. Eu quero ver você não ser aprovado nesse concurso, tá? Você será aprovado nesse concurso, estudando aqui conosco, pelo Vencendo Concursos, certo? E você tem toda a infraestrutura da nossa plataforma online, você tem dúvida a respeito da matéria, você pode mandar as suas dúvidas, que nós estaremos aí, evidentemente, respondendo a essas dúvidas, ok? Dentro da plataforma online. Bom, olha só que interessante. Foi publicado o concurso edital para a FUMEC, gente, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer muito a pena para vocês. E foi publicado também o concurso para a CETEC, Serviços Técnicos Gerais, que é uma autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas. Só que é o seguinte, a prova FUMEC vai acontecer no dia 24 de maio, e a prova CETEC ocorrerá no dia 3 de maio. Tá vendo aqui, ó? 3 de maio nós teremos a prova, certo? E quais são os cargos? Olha só, agente administrativo, 5 vagas também, salário de R$ 2.693, muito parecido, 36 horas semanais, tudo bem? ensino médio completo. E tem um cargo de agente de suporte técnico, 3 vagas, ensino médio completo, um salário bem mais graúdo aqui, né, gente? R$ 3.728,91, 36 horas semanais, tá? A prova, olha só, língua portuguesa, 8 questões, matemática, 7 questões, noções de informática, 10 questões, e conhecimentos específicos, 15 questões. E adivinha? Conteúdo, praticamente o mesmo. Algumas mudanças aí, no caso de conhecimentos específicos, principalmente para o cargo de agente de suporte técnico. Você vai prestar esse concurso também? Coloca aí no comentário, tá? Bom, e aí, o que que nós aqui, equipe vencendo concursos, nós pensamos? Qual que é a melhor coisa, então? A melhor coisa é, dar a possibilidade do nosso aluno prestar os dois concursos, fazer os dois concursos, estar preparado para os dois concursos, tá? Só tem uma diferença aqui, deixa eu passar para você, que é interessante, né? Que a banca aqui é a Instituto, Instituto Mais, certo? Também vou deixar o link aí para você, você tem que aproveitar, tem que emprestar as duas provas. O conteúdo é muito parecido, essa banca, a gente não tem tantas questões assim, dessa banca, então, evidentemente, estudando aí pela VUNESP, você estará bem preparado também. Eu trouxe aqui para você, ó, o que que vai cair? Língua portuguesa, ó, você pega lá o conteúdo programático de um do outro, você vai ver, praticamente não tem mudança. Matemática, também, mesma coisa, agente administrativo, ó, técnicas de atendimento público, relações humanas e públicas, arquivamento, tá vendo? Então, conteúdo muito parecido, claro que o conteúdo da FUMEC, ele é maior, no sentido, né, da parte específica, mas aqui o conteúdo é bastante parecido. E aí, tem aqui o conteúdo programático, de conhecimentos específicos, no cargo de agente de suporte técnico. Basicamente, a mesma coisa que tem no agente administrativo, com a diferença é que nós temos aqui uma matéria chamada administração de recursos materiais. Cara, aí eu vou falar pra você, é uma das minhas especialidades, essa parte aqui da matéria. É, então, o que nós vamos fazer aqui pra você? Nós vamos oferecer pra você um curso 3 em 1. Como assim 3 em 1? Você vai ter, na verdade, o curso que vai ser válido para o cargo aí de agente administrativo da Fundação AFUMEC e também para a CETEC, tanto pra agente administrativo como pra agente de suporte técnico. A única coisa, opa, passei aqui direto, deixa eu ver aqui, voltar, a única coisa é o seguinte, que a prova de agente administrativo e agente técnico vai acontecer no mesmo dia, no período da manhã, inclusive, então você vai ter que escolher entre um e o outro, mas aqui conosco, você vai ter condições de se preparar ao menos para dois concursos no mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo. Aí se você for fazer o agente de suporte técnico, né, lá no caso, aí você tem que estudar aquela matéria de administração de recursos materiais, mas já está no nosso curso preparatório, certo? E aí, olha só o que eu estou fazendo aqui pra você ainda. O valor do curso, normal, certeza, não seria por menos de 497 reais com essas matérias, você fala assim, nossa, mas 497 reais? Faz o cálculo, quanto que você vai ganhar por mês aí? Vale a pena investir 497 reais? Com certeza absoluta que sim, né? Agora, e se eu falar pra você, você não vai pagar isso, você vai pagar isso aqui só, 197 reais, esse é o valor do curso pra você, tá? Ou 10 parcelas de 19 reais com 19 centavos, beleza? Só que é o seguinte, esse valor aqui, ele é um valor promocional, tá? Promocional de lançamento, ou seja, vagas limitadas, fechamos aqui o número de vagas, consequentemente, o curso será no valor de 497, então você vai pagar somente 197 reais ou 10 de 19 reais, gente, 20 reais, gente, vamos lá, vai, você vai se preparar para um concurso desse porte por apenas isso, certo? Falar a verdade pra você, é menos de um, é menos de um preço de uma pizza, né? Tá certo? Menos de um preço de uma pizza aí, e muito, bom, e aqui em casa, por exemplo, a gente, normalmente, consome uma pizza por semana, semana, né? Então, ou seja, você economizando isso, você compra, adquire o nosso curso preparatório, porque você não vai pagar isso aqui por semana, mas vai pagar por mês, se você for fazer em 10 vezes, você pode fazer em menos parcelas também, tá certo? Só isso. Tem alguma dúvida? Você vai fazer assim, vai mandar uma mensagem para mim por WhatsApp 11 94783 8693 que eu estarei aqui à sua disposição para esclarecer todas as suas dúvidas, seja do concurso, seja do curso online preparatório aí para você, tá certo? Beleza? Eu mesmo vou atender você, é isso mesmo, vai ser pessoalmente, vai falar diretamente comigo, tá certo, galera? Só que assim, você não pode perder tempo, quanto mais dias você demora para começar a estudar, menos tempo você tem para conseguir visualizar todo o conteúdo programático aí do edital, tá bom? O curso vai estar de acordo com o edital, claro, que nós vamos assim, direto ao ponto, tá certo? Porque é um edital que está aberto, publicado, então, evidentemente, nós precisamos ir direto ao ponto, para que você tenha uma chance rápida, melhor de aproveitamento, tá ok? Beleza? Então, olha só, vou ficando por aqui, fico te aguardando aí do outro lado da plataforma, já como aluno vencendo concursos, porque aqui, você vence.